O processo de paz tem como base a reemergência do problema palestino, que um pouco desapareceu da cena, da visibilidade após a derrota dos palestinos na guerra de independência de Israel em 1948. E o processo de paz também tem como base, por um lado, a tentativa de grupos, de ambos israelenses e palestinos, de tentar de se encontrar e de discutir as bases, as possibilidades para fazer uma resolução não violenta do conflito. Por outro lado, quando nós olhamos para os anos 80, podemos ver que duas versões do sionismo se mantiveram no equilíbrio dentro de um governo de união nacional dentro de Israel e, consequentemente, não houve muita possibilidade para fazer uma diplomacia oficial, pois um lado neutralizou o outro lado. Os próprios palestinos chegaram, pelo menos uma parte dos palestinos, digamos, ao partido político mais importante, Fatah, que é um partido de nacionalistas moderados, entre aspas, mas, de qualquer forma, é um partido secularista, que sempre viu o conflito entre Israel e os palestinos, em primeiro lugar, como um conflito de colonização, ilegítima, do ponto de vista palestino, mas que, consequentemente, rejetou a presença israelense por motivos nacionalistas. E, gradativamente, uma parte de Fatah moveu, provavelmente pela situação que sua luta militar ou de guerrilha ou de terrorismo contra Israel não deu nenhum resultado positivo para os palestinos, Então, uma parte dos políticos palestinos de Fatah e os seis aliados políticos moveram e chegaram a uma visão mais moderada do conflito, que, basicamente, de forma um pouco escondida, mas já aceitou a ideia de uma coexistência de dois Estados no território do que, antes de 1948, fora o mandato britânico de Palestina. Um lado, para os judeus, outro lado, para os palestinos. E, então, o que nós vamos ver é que, por um lado, a diplomacia está paralisada, por outro lado, a ocupação israelense dos territórios palestinos continua. Se acompanha uma situação bastante severa, onde a vida dia-a-dia dos palestinos é severamente constrangida. Por outro lado, Israel faz assentamentos. Este processo de colonização se expande e se acelera nos anos 80, pois isto foi exatamente a bandeira da direita sionista, que também está no poder. E, então, com cada assentamento se restringe mais a possibilidade territorial, física, para estabelecer na Cisjordânia e em Gaza um Estado para os palestinos. Então, em um certo momento, eclode uma revolta entre os palestinos, que nós chamamos de Intifada. Como depois, como hoje vamos ver, no começo dos anos, do novo milênio, eclode uma segunda revolta. Nós falamos da segunda Intifada. Então, retrospectivamente, nós falamos da revolta de 87 até o começo dos anos 90, da primeira Intifada. E esta revolta vai sacudir um pouco a ocupação israelense. E, por um lado, força a Jordânia de retirar oficialmente o seu claim, sua reivindicação que a Cisjordânia pertence à Jordânia. Então, eles são mais ou menos empurados a dizer em Amman, bom, isto pertence aos palestinos. Então, reforça Fatah, o campo palestino e a OLP. A OLP já receberam, nos anos 70, um aval ou uma legitimidade internacional pela ONU. Então, as coisas estão indo bem para os palestinos no papel. Então, é sempre um pouco a mesma situação que Israel está perdendo apoio internacional, diplomático, propagandístico. Os palestinos ganham, mas Israel se mantém militar e fisicamente muito mais forte do que os palestinos. E, então, praticamente, os ganhos palestinos não podem ser traduzidos em ganhos verdadeiros ou práticos. Então, se desenha uma situação de equilíbrio, um equilíbrio miserável, mas, de certa forma, em contas e baixos, continua, onde Israel mantém uma superioridade militar e prática e os palestinos conseguem evitar que isto se torne uma normalidade. Elas têm, então, um êxito de nuisance factor, um fator de atrapalho, mas que não consegue... Israel não consegue, pela resistência palestina, de transformar sua vida, inclusive os territórios palestinos, numa normalidade permanente. E os palestinos não conseguem, devido à força e supremacia israelense, de traduzir sua presença e suas vitórias propagandísticas em uma realidade política. Aí, eu lembro rapidamente as duas lógicas opostas que funcionam dentro de Israel. Então, Israel, lado judaico, que é a esmagadora maioria, obviamente, da população israelense, também sua razão de existir. Grande, grande maioria é sionista, mas sionistas, desde esta ocupação de 67, se dividem, se polarizam em dois campos, um campo à direita e um campo à esquerda. O campo à esquerda acredita, ainda precisamos de um Estado judeu, mas este Estado deve ser demograficamente judaico. Vamos integrar todos estes palestinos, então, logo, vamos ficar com um Estado binacional, não queremos isto, então, nós precisamos nos desfazer destes palestinos e, então, precisamos devolver estes territórios. Mas quem vai pegar estes territórios? Então, logicamente, você precisa, para fazer isto, então, um parceiro num processo de paz pela Terra, então, isto só pode ser a OLP, pois este fator já se colocara internacionalmente e foi também aceito pelo mundo árabe, então, não houve muito mais alternativa para Israel inventar outro parceiro. Então, a lógica conduz a um reconhecimento da OLP e dos palestinos. Isto é a lógica da esquerda. Mas a direita sionista tem uma lógica oposta. Ali, o primordial de um Estado judaico não é que ele é demograficamente maioria judaica, mas que ele tem um território muito amplo que corresponde a várias pré-histórias do povo judaico que nós discutimos. Então, temos o oposto. Se você não quer dividir o território, então, você precisa evitar negociações com aquele parceiro com o qual as negociações, inevitavelmente, num certo momento, vão chegar ao resultado de uma partilha qualquer. E, então, para a direita, isto leva à conclusão, não à negociação com a OLP, não ao reconhecimento aos palestinos. Em termos de deputados e dentro do governo, eles se equilibram. Então, o que nós podemos ver é que, para ambos os grupos, basicamente, é a própria existência do outro grupo que coloca o problema. E a esquerda está se movendo muito, muito cautelosamente em direção de um reconhecimento dos palestinos como fator e futuro parceiro político. E, do lado palestino, é um pouco o mesmo, onde ali não se divide tão facilmente em direita e esquerda, mas um grupo que é mais secularista, move para também, muito cautelosamente, por etapas um pouco meio invisíveis, em direção de reconhecimento de Israel como futuro parceiro para negociações. Agora, a negociação que, eventualmente, vai se fazer vai se basear implicitamente num programa de dois Estados. Sobre como podemos resolver o conflito Israel-Palestina, devemos também falar mais extensivamente, mas, bom, vocês podem, pela lógica, facilmente entender que existem, basicamente, quatro possibilidades. E duas destas possibilidades não são soluções e são moralmente inaceitáveis. Uma possibilidade é que um lado seja afugenta, seja extermina o outro lado. E isto, então, o conflito, na minha opinião, inerra no conflito um potencial ou um risco genocida, que, aliás, não é o monopólio de um dos lados. Mas, de qualquer forma, isto, bom, em termos teóricos, então, o desaparecimento físico de um dos lados resolveria o conflito. Só que é uma solução que é moralmente inacetável em nosso mundo. Uma outra solução que tem muitos seguidores em Israel é, bom, os palestinos são tão fracos, às vezes, elas fazem revoltas e têm alguns problemas internacionais, mas, basicamente, nossa vida dia a dia é aceitável, então, por que nós não simplesmente continuamos desta maneira? Então, a continuação do status quo. Isto, na minha opinião, não é uma solução, por definição, o lado mais fraco não vai aceitar. Isto, a precondição seria uma total desmoralização e capitulação dos palestinos, que não é muito provável. Segundo lugar, também, moralmente, não é muito bonito. Em terceiro lugar, então, é provavelmente inviável, também, em termos da comunidade internacional. Então, esta é, me parece, uma ilusão da direita israelense. A terceira solução, a terceira e a quarta solução, sim, são soluções. Primeira, a terceira solução é a solução da ONU de dividir o território em dois estados independentes. Isto é, hoje, a ideia da esquerda israelense e ainda do mainstream palestina. é, também, quase universalmente aceito pela comunidade internacional. Então, nós chamamos a solução de dois estados. Obviamente, é um pouco mais simples no papel do que na realidade. A quarta solução é um estado binacional. Isto me parece ainda mais difícil para resolver. E, então, isto incluiria tanto os judeus israelenses quanto os árabes palestinos dentro de um estado que elas compartilhariam o governo, os recursos e todas as coisas. Isto é uma solução quase utópica, mas não por isto imoral. Então, quando se fazem negociações, quando este processo de paz vai começar, a precondição é que ambos os lados, pelo menos, não excluem a solução de dois estados. Isto é, realmente, o que vai se fazer. Então, nós falamos outra vez sobre a pré-história destas negociações, como já fizeram contatos informais, já a partir do final dos anos 60. Eu divido isto em várias etapas. E o interessante, então, é que, a partir dos anos 60 e até as negociações se tornarem oficiais no começo dos anos 90, podemos ver que, tanto do lado palestino quanto do lado israelense, os parceiros, aqueles que dialogam e que tentam, então, promover uma solução consensual não violenta, que elas cada vez incluem mais elementos do centro político de cada grupo. Ou seja, no começo, então, são emissários informais da Arafat que fazem contato com alguns extremistas antisionistas judaicos dentro de Israel. e, duas décadas depois, são representantes oficiais da OLP que fazem contatos quase oficiais, que irritam enormemente a direita israelense, quase oficiais, com sionistas da esquerda, muito establishment. Sim. De tal forma que, quando se faz o breakthrough, a grande virada dos acordos de Oslo, que foram indiretamente apoiados por Arafat, por um lado, e Shimon Peres, por outro lado, você já está, basicamente, as lideranças políticas de ambos os grupos entrando numa pré-negociação. Sim. O fato, porém, que elas podiam fazer isto, na minha leitura, mas eu não vou entrar nos detalhes disto, foi possibilitado pelo trabalho preparatório de grupos inoficiais, citação de diplomacia, diplomacia cidadão. Ok. Então, para ver estas etapas, que vão de uma negociação, pré-negociação totalmente inoficial, até uma negociação totalmente oficial, então, as pré-condições foram A à Intifada. A Intifada tornou para muitos, muitos israelenses muito mais visíveis aos palestinos, pois, de repente, então, os soldados israelenses, que são, sendo o exército israelense um exército popular, então, são filhos de quase cada família em Israel, que estão ali enfrentando palestinos jogando com pedras e garrafas, etc. Então, o confronto se torna visível para todos, e, então, também vai se tornar mais visível a solução, bom, talvez precisamos falar com estas pessoas. E, então, o interessante também é, entre os palestinos, temos também uma divisão. Por um lado, temos Arafat e a OLP, e eles representam todo o povo palestino, mas, basicamente, a diáspora palestina, mas eles são a milhares de quilômetros em Tunísia. Pois, após a Guerra de 82, então, a OLP, a supressão israelense, teve que mover para Tunísia. Mas, por outro lado, você tem alguns milhões de palestinos na Cisjordânia e em Gaza, e ali você tem também lideranças inoficiais locais, que mais facilmente podem falar com os israelenses, mas que cada vez dizem, bom, você pode falar comigo, mas com quem você realmente precisa falar é com Arafat em Tunísia. Então, elas se tornam um escudo semi-transparente ou semi-permeável para a influência da OLP. Então, isto é um ponto. O segundo ponto é a Guerra do Iraque, que, em princípio, tem pouquíssimo a ver com Israel-Palestina, mas os palestinos, então, em 1990, se arranjam do lado de Saddam Hussein. A ocupação do Kuwait provoca, eventualmente, uma guerra internacional que desaloja o Iraque do Kuwait, e é uma derrota para Saddam Hussein, e, como consequência, a OLP é enfraquecida. E os americanos aproveitam este momento de fraqueza da OLP para forçar uma conferência, um congresso de paz em Madrid, onde os países árabes, pela primeira vez, se sentem ao lado de Israel para falar de paz, mas, por outro lado, Israel aceita uma delegacia palestina, no primeiro momento ainda incorporada conjuntamente com os jordanianos. Então, uma situação de paz e coexistência com Israel.